E uma última notícia, o desemprego no país caiu para 11,8% no trimestre encerrado em agosto. As informações foram divulgadas há pouco pelo IBGE e o crescimento do emprego informal atingiu maior nível da série histórica. Dos 684 mil novos ocupados, 87% entraram no mercado de trabalho pela via informal.